Fala pessoal, hoje eu quero falar da ferramenta BrandQuiz.com Ferramenta muito bacana que te ajuda a fazer quiz, testes Sabe aqueles testes de personalidade que você entra pra fazer? Descubra se você é um bom empreendedor São virais, atrai muita gente e você captura muitos e-mails e muitos leads Quero mostrar o BrandQuiz BrandQuiz, ele te mostra de forma super simples como fazer testes de personalidade Questionários, várias outras coisas que você pode fazer Calculadoras, faça seu orçamento Tem lá a calculadorazinha, clique, você quer uma palestra de duas horas Aí multiplica por 1.2 Você vai fazendo tudo super simples A experiência do usuário, ou seja, a curva de aprendizado é muito pequena Você aprende tudo de forma intuitiva na plataforma Você consegue criar vários tipos de teste em segundos Você consegue aumentar o tamanho da letra Aumentar o tamanho do rating, da votação que você vai fazer Você consegue colocar múltipla escolha Respostas abertas Votação ali de 1 a 10, de 1 a 5 Vários ícones diferentes Fica lindo Você pode escolher vários modelos de templates diferentes E no final é só clicar em publicar E aí você pode publicar na internet Pra qualquer pessoa entrar É fantástico, vale muito a pena E aí basta usar a sua criatividade Pra saber como conseguir leads e potenciais clientes pra você BrandQuiz.com E tá numa oferta Lifetime por tempo limitado Vale muito a pena dar uma olhada nessa oferta, tá bom gente? Mais um minutinho Você pode também configurar o que você fez aí Pra que as respostas sejam obrigatórias ou não Pode ser opcional, a pessoa pode pular sem responder Você pode colocar aí o Logic Jump O que é isso? Dependendo da resposta que a pessoa colocar Você não escolheu a letra A Vai pra uma pergunta X Você não escolheu a letra B A próxima pergunta é a pergunta Y Já é outra pergunta Esse é o Logic Jump E várias outras coisas e configurações você pode fazer Você pode editar pra português Várias frases do quiz E no final você coloca seu teste online na hora Vale muito a pena Dá uma conferida nessa ferramenta Eu uso muito Essa e o Outgrow.com Que o Outgrow pra mim também é campeão Pra fazer quiz e calculadoras O Outgrow hoje Pra quem conhece as duas e quer saber a comparação O Outgrow.com é mais robusto Tem mais features, mais funções pra você mexer Porém, o Brand Quiz não fica pra trás Com seu design simples e rápido De colocar e é fácil interação O Outgrow tá mais tempo no mercado aí também Mas ele tá mais à frente em relação a funções Eu adoro o Outgrow E adoro o Brand Quiz Pela simplicidade de uso Espero que você tenha gostado dessa ferramenta E até a próxima Próximo vídeo Com mais ferramenta Que poucas pessoas conhecem E que pode ajudar muito você e o seu negócio Um abraço pra você Tchau 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 Tchau